Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo para mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada para a glória do nosso Deus. Muito bem, e nessa oportunidade estaremos tratando do tema O perigo da palavra grega aion na escatologia. Pois é, você já parou para analisar essa questão relacionada à palavra aion, as escrituras, no que tange as questões do fim? Com certeza temos aqui mais uma interessantíssima informação que vai lhe ajudar ainda mais nessa questão do entendimento da escatologia bíblica já realizada. Muito bem, e o texto que vamos utilizar para nossa reflexão se encontra em Mateus capítulo 13, no versículo 38 ao 39, que está escrito o seguinte O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Uma passagem muito conhecida do nosso, que é a parábola do joio e do trigo, não é verdade? Muito bem, muitas das ilusões escatológicas que acostumamos a ouvir apresentadas pela teoria futurista são, na verdade, frutos de uma péssima interpretação de textos que ignoram certas palavras do original. Pois é, com certeza. O meu papel nessa parábola de Jesus não é saber quem é joio e quem é trigo, é crescer e dar frutos para a glória de Deus, para que no dia da colheita, no dia do juízo, eu esteja do lado daqueles que estão com Cristo, e não daquela palha que será queimada. Então fica o aviso, né? Primeiro, só no juízo final, essa separação será feita de maneira clara, precisa... Pelo especialista, né? Pelo especialista que é Jesus Cristo. Quando Cristo vier, ele então vai mandar os anjos. E os anjos, então, tirarão de entre os que estiverem vivos, né? Da humanidade da época, aqueles que são realmente de Jesus Cristo. E estes, juntamente com os que já morreram, os mortos ressuscitarão, estes serão transformados e eles entrarão no reino do Pai. Eu gosto dessa expressão. Levando em consideração a palavra Aion para mundo, levou milhares de cristãos a imaginarem que um dia o planeta Terra, tudo isso que foi criado por Deus, acabará com toda a humanidade. E isso nunca foi uma verdade ensinada nas Escrituras, meu irmão, minha irmã. Temos várias passagens da Bíblia atestando que o planeta Terra, assim como a humanidade, durará para sempre. Olha só, nem sempre a palavra mundo que aparece nos textos da Bíblia se refere, na verdade, ao planeta Terra, tá certo? Isso é importante você entender. E uma dessas passagens onde isso acontece é justamente nessa a qual acabamos de ler de Mateus capítulo 13, no versículo 38 ao 39. O texto vai dizer o quê? O campo é o mundo, olha só. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. O texto fala isso. E os ceifeiros são os anjos, perfeito? Muito bem. Observe que a palavra mundo aparece duas vezes nesse texto, o qual acabamos de ler. Porém, apenas uma delas se refere ao planeta habitado, ao cosmos. A outra palavra, no grigo, é aion. Então, considerando a palavra no original, vamos fazer a leitura correta de Mateus capítulo 13, no versículo 38 ao 39. O campo é o cosmos, é realmente o planeta Terra. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é o fim do aion. Olha, a palavra mundo aí no grego é aion, hein? Então fica, a ceifa é o fim do aion. E os ceifeiros são os anjos. Entendeu agora? Muito bem. E aqui é que começa o perigo para a tradição, meu irmão. Pois é. É cada cambalhota inexplicável. Por quê? Porque a palavra aion, no grego, significa um espaço de tempo, uma idade, um período de tempo, marcado por sua característica moral e espiritual. Para ser mais específico, aqui no versículo 39 do capítulo 13 de Mateus, esse período de tempo estava relacionado à era do ministério de condenação e morte, à era da lei, o fim da lei para o estabelecimento da graça. Foi justamente no fim da antiga aliança que foi manifesto o quê? A separação do joio e do trigo, meu irmão, minha irmã. Jesus nunca disse que o joio e o trigo seriam separados no fim do planeta Terra, no fim da humanidade. Não, nunca foi ensino do Senhor Jesus. Isso é ilusão da tradição, meus queridos. Pois é. Da mesma forma, maneira, desmascararemos outra ilusão da tradição encontrada sobre a palavra mundo, agora no texto de Mateus 24, 3, onde os discípulos perguntam ao Senhor Jesus sobre a questão do fim. Não é verdade? Pois é. Lá em Mateus 24, 3, diz o quê? Estava ali o Senhor Jesus apresentando as questões do templo, que nós ficaremos pedra sobre pedra, e vai dizer assim o texto. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, lhe perguntaram, lhe disseram, declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Não é verdade? Olha, fim do mundo. Ao contrário do que ensina a tradição, os discípulos do Senhor Jesus não estavam perguntando nada sobre o fim do planeta Terra com a humanidade, meus irmãos. Não. E sim sobre o fim da antiga aliança. Uma vez que o sermão, aqui de Mateus 24, é encabeçado pela queda do templo. Isso é o óbvio, meus irmãos. Pois é. Isso os grandes teólogos da tradição, os teólogos de renome não ensinam nos púlpitos. Por quê? Pois acaba com a ilusão futurista do fim que eles estão aguardando. A palavra ayun é um perigo para a tradição, meus irmãos. Esses vendedores de livro, de palestras, de cursos, é completamente perigoso para eles falarem acerca da palavra ayun nesses textos que acabamos de ver. Pois é. Imagina a igreja do Senhor totalmente fora dessas ilusões escatológicas futuristas. Com certeza, teríamos uma igreja vivendo uma realidade completamente diferente da que é hoje. Porém, a tradição precisa de pessoas alienadas para conseguirem os seus negócios. Não é verdade? Pois é. Infelizmente, é a realidade. Então, ainda que a Bíblia apresente a palavra fim do mundo, porém, não está se tratando do planeta Terra e sim de uma era, de uma dispensação, da era mosaica. Quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, em 55, antes de 70, relatando a eles, aqueles irmãos, a necessidade que eles tinham de permanecerem firmes na fé até a vinda de Cristo, que já estava se aproximando, ele usa o exemplo da incredulidade dos hebreus durante a saída deles que aconteceu lá no Egito e usando o mau exemplo deles, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 11 ao 12. Olha só. Ora, tudo isto lhes aconteceu como exemplo, tá certo? E foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele pois que pensa está em pé, olhe, cuide para que não caia. Perfeito? Esse também é um texto muito usado pela tradição. Embora não apareça a palavra mundo aqui, e sim a palavra séculos para aion, porém, a ilusão futurista sobre esse texto é comum, né? Porque eles imaginam que o apóstolo Paulo estivesse tratando do fim da humanidade, do fim do planeta Terra aqui, que já estivesse já sucedendo esse fim e as pessoas deveriam ter cuidado para que não viesse a cair. Inclusive, esse texto é até usado muitas vezes nos púlpitos relacionados a nós por conta da vinda de Cristo que há de suceder devido aos fins dos séculos que já tenha chegado, não é verdade? Pois é. É uma aplicação completamente anacrônica e errônea. Não. Paulo estava tratando também do fim da Era da Lei, que viria mais na frente em 70, pela queda do templo. A mesma expectativa vivida em Mateus 24, 3 e Mateus 13, 38 e 39, onde o joio seria separado do trigo, meu irmão. Tá certo? Essa é a realidade. Logo, meu querido e minha querida, continuar esperando o fim do planeta Terra da humanidade, olha, continua quem quer. Porém, uma coisa é certa, essa orientação futurista, essa ilusão tradicional não é e nunca foi uma orientação divina, uma orientação de Deus nas Escrituras, tá certo? Isso não é ensino do Senhor. O fim sempre foi da antiga dispensação, fim da lei e o estabelecimento da graça. Então, está aí. Esse foi o estudo, o perigo da palavra grega Aion na escatologia. Pergunta a esses líderes por que eles não ensinam isso nos públicos. Está aí mais uma vez para fazer reflexão, espero que ele tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de registrar o teu like e compartilhar nas tuas redes sociais de amigos para que os teus amigos e contatos possam abrir os olhos para essa verdade tão importante das Escrituras, porque não é algo que foi inventado por algum preterista, mas sim o que realmente a palavra exige que nós venhamos a compreender. Uma vez que a palavra mundo aparece para Aion, o sentido não é do planeta Terra. Perfeito? Muito bem. E se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre que é registrar aqui o teu comentário do que você achou de mais essa reflexão. Será muito importante para mim e se possível for, responderei a todos conforme a necessidade. Um grande abraço e até a próxima oportunidade querendo Deus em nome de Jesus. Graças e paz! Legenda Adriana Zanotto